Hello, amados! Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, hoje terei o dia para organizar, né? Dei uma limpada no meu organizer de descartáveis. Ele tem três compartimentos e dá muito, muito jeito para as coisas não ficarem assim de um lado para o outro. Então, eu coloco nessa pastinha organizadora de descartáveis e acessórios. Eu coloco as descartáveis, as toalhitas e ela tem esses compartimentos para se colocar também outras coisas essenciais do dia a dia, né? Para não ficarem todas assim dispersas ou em lugares distantes. Então, eu coloco tudo aí, como vocês estão a ver no vídeo, os cotonetes, óleo, cremes, gel de banho, a pomada de troca de fraldas, os saquinhos para colocar as fraldas sujas. E é isso, amadas! Beijos, espero que gostem!